Música Olá pessoal, eu sou o Bruno e estou aqui para apresentar para vocês a verdadeira massa de pão de queijo. Hoje em dia nós temos o restaurante The Chef e o The Chef Pão de Queijo, que nós temos a verdadeira massa de pão de queijo. E vamos passar para vocês um pouquinho da nossa culinária. Vamos aos ingredientes então. Nós temos que usar o polvilho azedo, 1 kg. Vamos usar também o leite, que são 2 copos, 1 colher de manteiga. A gente vai diluir isso no leite. Vamos usar mussarela 300 gramas, parmesão 200 gramas, 3 ovos, 1 colher de sal, 1 copo e meio de óleo e 1 copo e meio de água. Bom, então nós vamos começar com o polvilho. Aqui ele está em duas basilhas, mas é 1 kg do polvilho. O interessante é esparramar bem, porque nós vamos jogar o óleo quente com a água fervendo aqui dentro para a gente sovar. Música E agora que ele já deu uma misturada aqui, nós vamos ter que ir com a mão mesmo, para a gente sentir ele sovando. Agora é a vez do sal, 1 colher. Música Após colocar o sal, nós vamos com o parmesão. Agora a gente vem com os 3 ovos. Música Finalizado, pessoal, vocês viram que ela já está com o pó novamente, os ovos já sumiram, certo? Agora nós vamos com o leite. O leite que a gente dissolveu 1 colher de manteiga nele. Música Música Certo. Agora, para a gente finalizar, para ela ficar uma massa, sem estar com uma apresentação de vidro, a gente chega com a mussarela, que ela deixa a massa mais encorpada. E é isso aí, espero que vocês tenham aprendido. Só colocar no forno, não precisa untar a forma, porque a manteiga que a gente usa na massa já é para essa finalidade. Não precisa untar a forma e ficar um pão de queijo mais leve. Então, pessoal, essa é a massa pronta, né? Tem que tomar bastante cuidado, tem que fazer ela com atenção, com carinho, né? E para a gente assar, você tem que só fazer a bolinha com a colher mesmo, utiliza duas colheres, faz a bolinha certa, coloca no forno. Não precisa untar a forma, a intenção da manteiga na massa já é essa, para fazer o movimento dela não grudar na forma. E nós temos a massa também para vender pronta no restaurante, no The Chef Pão de Queijo. Quem quiser experimentar a verdadeira massa, a gente está lá à disposição.